Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Agradeço muito o seu carinho, a sua companhia neste canal. Quero já te convidar você que ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho. E não se esqueça de deixar um joia aqui no vídeo, um like e também o seu comentário. Deus abençoe, salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos então agora acompanhar o Evangelho de hoje, desta sexta-feira. Hoje, dia 28 de abril, estamos vivendo a terceira semana da Páscoa. E o Evangelho é segundo São João, capítulo 6, versículos 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse, em verdade, em verdade, vos digo. Se não comer, diz a carne do Filho do Homem, e não beber, diz o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira a bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Rafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir e meditar este santo evangelho de hoje. O capítulo 6 de São João. É o capítulo, todo este capítulo fala da Eucaristia. Vem nos mostrar que a Eucaristia comunica vida a nós. É o alimento para cada um de nós. Assim como você precisa se alimentar para ter forças, você não toma o seu café da manhã, você não almoça, não janta. E se você deixar de comer, o que acontece? O seu físico vai enfraquecendo, você vai perdendo peso, você pode passar mal, pode desmaiar, não é isso? A nossa parte física, o nosso corpo precisa do alimento para estar fortalecido, para aguentar o dia, as dificuldades, o trabalho, para suportar todas as nossas atividades diárias, não é isso? Agora a Eucaristia é o alimento para a nossa alma. Quando deixamos de comungar, quando não alimentamos a nossa alma, nós não conseguimos enxergar, mas a nossa alma vai se enfraquecendo, vai ficando mais sujeita às tentações do inimigo, a gente vai se enfraquecendo, vai abrindo espaço para que o inimigo possa nos tentar mais, possa querer nos desviar do caminho que leva ao Senhor e o inimigo quer que a gente fique afastado de Deus, porque o que acontece na Eucaristia? Jesus fala nesse Evangelho de hoje, nós nos unimos a Deus. Jesus fala, Ou seja, permanecemos em Jesus e Ele em nós, nos tornamos um com Cristo. Olha que maravilha! Santa Agostinha nos fala o quê? Ao comer a carne de Cristo e ao beber o seu sangue, transformamos-nos em sua substância. É como duas ceras. Imagine duas massas. Quando você junta, imagine uma massinha de mondelar. Você mistura ali aquela massa e ela se torna uma só. Você vai amassando ali a massa e ela se torna uma única coisa. Mas é assim que, quando comungamos, nos tornamos com Jesus. Santo Agostinho fala, nos transformamos em sua substância. Permanecemos em Deus. Como é importante a Sagrada Eucaristia na nossa vida. Será que estamos dando a devida importância? Que é a base da nossa fé. Temos que nos alimentar sempre de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes, se você parar para refletir, aos domingos, nós vemos shoppings lotados, jogos de futebol lotados, muitas pessoas. E quando acontecem shows, então, de atrações internacionais, nós vemos aquela multidão de gente indo assistir e ouvir aquele cantor, aquela cantora, que ela gosta tanto, que ele gosta tanto. E aquele estádio fica pleno, repleto, lotado. E agora, se eu dissesse a você que Jesus está te esperando, quer se unir a você, Ele mesmo, corpo, sangue, alma e divindade. Quer falar ao seu coração, quer estar conosco. O próprio Jesus está ali. Imagine que tivesse uma chamada ali na rua. Olha, hoje, bem próximo aí da sua casa, na igreja, Jesus estará lá. Será que as pessoas iriam? Às vezes, de repente, falando assim, olha, Jesus estará aqui hoje, hoje e amanhã. Não perca. Venha aqui a esta igreja. Às vezes, as pessoas poderiam até, não, então vamos ver, vamos ouvir ali Jesus. E eu vou te falar uma coisa. Ele está lá todos os dias. E não só está lá, porque Ele está nos esperando e quer se unir a nós, quer estar conosco, quer falar ao nosso coração, quer nos tornar um com Ele. Então, esta chamada aqui que eu coloquei é a pura verdade. E o Senhor está, sim, vivo na Sagrada Eucaristia. Em diversas vezes, em diversas passagens do Evangelho, Ele vem nos falar isso. Vem nos falar sobre a Eucaristia, que a sua carne é verdadeira comida, o seu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Jesus fala muito claramente com propriedade desta realidade sobrenatural. é o Senhor que quer nos tocar com o Seu amor, com a Sua graça. Mas será que nós estamos nos abrindo a esta verdade? Estamos nos aproximando da Eucaristia desta maneira? A Eucaristia é vida para a alma. Nós temos que nos aproximar com grande fé. É a Eucaristia que toca o nosso ser e nos dá forças para perseverarmos em nossa caminhada de fé com o nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe o sacramento da Eucaristia? Ele tem uma vantagem sobre os outros sacramentos que nos comunicam a graça. Por quê? Porque a Eucaristia nos dá o próprio Jesus, o Cristo Jesus, que é o próprio autor da graça. Olha só que maravilha, que grande bênção e quantas pessoas deixam de comungar, de estar com o Senhor, de receber seu corpo, sangue, alma e divindade. E a Eucaristia quer produzir grandes mudanças na sua vida. Quer que você viva uma profunda conversão. O próprio Jesus quer se unir a você e vai realizar os seus efeitos admiráveis sempre que você comungar com as devidas disposições, claro, estado de graça, fazer uma boa confissão antes. Se você faz tempo que não se confessa, que não participa da missa, procure um sacerdote, procure um padre, se confesse e receba Jesus Eucarístico. Nós temos que nos aproximar do autor da vida. Nós devemos ter esta verdadeira fome de nosso Senhor Jesus Cristo, esta sede e fome, este querer se aproximar de Deus e estar com Ele. Busque com grande fé este sacramento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E aí, você gostou aqui deste vídeo, deste conteúdo? Te fez bem? Te fez se aproximar mais de Deus? Então curta o vídeo, comente e se inscreva no canal ativando o sininho. Deus abençoe, salve Maria Imaculada!